vamos lá meus professores tipo um o bem vindo à aula vamos lá hoje vou passar algo bem tranquilo bem fácil pra você tá vamos começar pelo acorde dó dó maior né botar um clínico vamos lá é assim vamos lá sua vez não 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 assim 321 ó pega os dedos aqui ó ó 321 isso você ainda tá fazendo errado bom nada mal para o começo né vamos lá pelo menos você vai sair da aula sabendo fazer um acorde é tipo 2 bom vamos lá vamos aprender aqui seu primeiro acorde hoje o acorde de dó maior isso legal sabia que esse acorde ele me remete uma coisa bem interessante uma vez e cara marcou muito viu bom vamos continuar passou aqui um meia hora da sua aula mas vamos continuar aqui depois do acorde de dó você vai fazer o acorde de lá menor e isso é interessante que no acorde de lá menor esse tipo olá bem vamos começar aqui nossa aula de hoje aprendendo o arpejo de lá esse arpejo é bem legal né é eu aprendi ele quando eu estava na faculdade e por isso é bem legal e por isso que eu formei minha tese em cima desse arpejo porque eu pude fazer isso afinal eu sou qualificado para isso e quando eu fiz o meu doutorado eu então eu falo um pouco mais de você qual que é a guitarista que você gosta Slash? ah mas bom eu acho que o Slash não é um bom guitarrista e nem toca bem eu acho que ele não vai te fazer uma boa influência não aliás se você continuar ouvindo ele e gostando do trabalho dele bem provavelmente que você não vai tocar bem ou não vai evoluir direito no seu instrumento tá então ah sei lá vai escutar uns Guthrie Govan se vai que é certeza que você ouvindo isso você vai tocar bem melhor já tá então deixa o Slash pra lá vai não leva isso a sério não vamos focar aqui professor ontem eu vi uma matéria falava sobre um tal de trítono você pode me explicar o que que é? o que é um trítono? ah você vai ver mais pra frente se eu te explicar agora você não vai entender deixa eu ir mais pra frente professor eu fiquei com dúvida ontem você me falou sobre a escala de blues e eu queria saber o que que é o blues note o blues note? não não se eu te explicar agora você não vai entender mais pra frente a gente a gente faz isso tá? eu tô começando a achar que talvez você não saiba o que que é isso não é claro que eu sei claro que eu sei eu só acredito que você não vai entender se eu te explicar agora então vamos deixar isso mais pra frente tá? tá? viu? toquei pra caramba e aí? bora aprender isso aqui? esses são alguns exemplos dentre vários que você pode estar encontrando por aí de professores não tão bem qualificados pra ensinar pra você o seu instrumento ou até mesmo qualquer assunto que seja não é mesmo? o professor bom é aquele que consegue te passar uma boa didática consegue te ensinar sem ter qualquer resquício de preconceito é aquele que consegue te passar bem o conteúdo que não vai perder a cabeça na sua primeira dúvida ou no seu primeiro erro vai saber te incentivar te orientar pra que você consiga evoluir de uma forma mais clara, rápida e eficiente dentro daquele assunto que você quer aquele que poderá responder as suas dúvidas e conseguirá executar aquilo com perfeita maestria então não se engane com alguns picaretas por aí procure um profissional qualificado pra sua área então se você quer aprender guitarra ou violão sem qualquer medo sem receios de que talvez seu professor esteja te enrolando só pra levantar uma grana a mais mas eu estou aqui pra te ajudar oferecendo pra você o meu curso de guitarra que busca explicar e orientar vocês da forma mais clara, rápida e eficiente sem qualquer enrolação direto ao ponto na descrição você consegue saber um pouco mais sobre os meus cursos então fico um grande abraço pra vocês ó, olho aberto hein e bons estudos nós vamos amigos mais agora vamos nós vamos